Festas e Eventos TV Um oferecimento de ProGesso Decore com estilo 33617368 Paulo Cruz, especialista em carros, apresenta para nós um quadro sobre essas máquinas. Vamos conferir. E para estrear esse quadro que trata do mundo dos automóveis que tanto seduz e encanta os brasileiros, vamos começar testando o Passat 2.0 TSI Turbo. Um carro com DNA genuinamente alemão, cheio de requinte e sofisticação. O Passat é um daqueles carros que misturam o estilo esportivo com as linhas clássicas, típicas dos modelos alemães de luxo. Em movimento, o Passat mostra todas as suas qualidades, que fazem dele um carro de segmento superior, Ainda mais nesta versão avaliada, que conta com motor 2.0 FSI de 200 cavalos com turbo compressor e injeção direta de combustível. Outro atributo desse carro realmente é o seu motor. Esse aqui é equipado com um turbo, que deixa o carro bastante veloz. É só pisar que ele vai embora. O Passat traz ainda vários sistemas e tecnologias, como freios ABS e EBD, controles de estabilidade de tração e seis airbags. A sofisticação se faz presente em todas as partes. Externamente, o Passat tem linhas arrojadas e elegantes, com destaque para a grade do radiador cromada e estendida ao para-choque dianteiro e para as lanternas traseiras com LEDs. E não é só por fora que o Passat agrada, não. Por dentro, é um carro que mostra porque ele é de segmento superior. Ele tem um monte de atrativos e mimos que agradam tanto o motorista quanto os seus ocupantes. A começar pela chave. Dá só uma olhada. É só inserir ela no painel, apertar e o motor já começa a tocar uma sinfonia bastante agradável. Bancos elétricos, piloto automático, rádio com MP3 de ótima qualidade, aquecimento dos bancos, ar-condicionado digital, entre muitos outros equipamentos, estão presentes e reforçam o luxo do modelo. O farol é um capítulo à parte. Além de ser de xenon, ele é direcional e acompanha o sentido da curva, aumentando sua eficiência. O Passat vem ainda com sensores de estacionamento na dianteira e na traseira. A versão avaliada custa algo em torno dos 160 mil reais. Esse preço é justificado pelas muitas qualidades do Passat, que fazem dele um carro de segmento superior e que empresta ao seu dono um bocado de prestígio. E se você gostou desse carrão com sotaque alemão, pode conhecê-lo de perto na Disca Autol. O pessoal de lá tem sempre uma ótima condição para que você possa realizar o seu sonho de sair num carro novo. E se for num Passat, hum, melhor ainda. Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui.